. Um relatório de status da impressora traz informações sobre a sua impressora e pode ajudá-lo a solucionar problemas de impressão em sua impressora HP DeskJet Série 2600. Com a impressora ligada, levante a bandeja de entrada. Abaixe a bandeja de saída e deslize para fora o extensor da bandeja. Coloque papel comum branco na bandeja de entrada e ajuste a guia de modo a tocar na borda do papel. No painel de controle da impressora, pressione e segure o botão Cancelar por três segundos, e depois solte-o para imprimir o relatório. Se o relatório for impresso com sucesso, a impressora está funcionando corretamente. Se você tiver problemas para imprimir de seu computador ou dispositivo, a causa pode ser a conexão, as configurações do dispositivo ou o software com o qual está imprimindo. O relatório de status da impressora traz informações importantes sobre a sua impressora. Encontre facilmente informações de suporte em support.hp.com usando o número de modelo da sua impressora. Acesse o servidor web incorporado da impressora digitando o endereço IP ou nome de usuário no navegador de um dispositivo na mesma rede da impressora. E prepare-se para substituir os cartuchos de tinta usando os níveis de tinta estimados para cada cartucho. Música Música Obrigado.